Olá a todos, sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou-vos mostrar os perfuminhos que usei durante a semana, os géis duches. Esta semana usei aqui umas coisinhas que me chegaram, uns produtos novos que me chegaram. Já vos mostrei nos vídeos até de compras e então experimentei tudo. Eu gosto logo de experimentar, mal chega. Então vou começar por os géis duches. Mandei vir aqui da Bifarma o Corres, um gel de duches de lima. É um cheirinho assim, é lima e gengibre. É um cheirinho maravilhoso a lima. Sobressai e depois tem aquele quiquezinho do gengibre. Portanto é muito bom, muito fresco, muito... O gel de duches é muito bom para a pele. Esta marca eu tinha usado já há uns anos atrás. Mas agora há muito tempo que por acaso não voltei a comprar produtos da Corres. É uma marca grega e realmente fiquei novamente encantada com os géis de duches. E realmente na Bifarma eu comprei online. Eles realmente têm uma variedade muito grande de coisas da Corres. Portanto recomendo a irem lá ver porque realmente têm produtos muito bons. E são produtos muito bons. Feitos com produtos naturais. Os cheiros são naturais. Nota-se mesmo que o cheiro aqui é bastante natural aos ingredientes mesmo. Por isso adorei. É assim um gel de duches fresco este. Mas eles têm outros cheiros, obviamente. Depois usei também um que já tinha... Já mostrei, até já usei várias vezes. Este é o fenjal. Comprei na Notino e é um cheirinho assim de moringa com tuberosa. Portanto é um cheirinho assim floral muito, muito bom e é cremoso. Bastante cremoso este gel de duches. Da Interapotec comprei este. Mandei vir também da Bifarma. É um gel de banho de flor de lotes verde. Custou 1,68€. Os 750 ml. 750 ml. E é um cheirinho que fica assim todo na casa de banho, sabem? Quando saímos do duches fica mesmo um cheiro espalha-se. Mesmo pela casa de banho. É fantástico. É um cheiro fresco. Quase que mentolado. Ou não sei, ou assim eucalipto, se calhar. Mas eu acho que tem lotos verde. Portanto não sei se é característica este cheiro de lotos. Às vezes acho que o cheiro de lotos, pelo menos noutras marcas de produtos, o cheiro de lotos às vezes é assim um pouco mais suave. Este não, este é... O cheiro é intenso. É fresco, mas intenso. Eu usei também um novo da Apivita. Também é uma marca grega, a Apivita. Eu mandei vir o Kering Lavander e também mandei vir da Mifarma. 250 ml e também é indicado este, até indicado, diz mesmo aqui, indicado para a pele sensível. Portanto é um gel para a pele sensível, portanto não vai irritar a pele, não é? Vai proteger. E também é assim espesso e tem um cheirinho também suave a lavanda. É assim uma lavanda suave. Não é uma lavanda muito forte. Gostei imenso muito. Outro também que usei, dois até que usei, são do mesmo sítio, são estas vitaminas. Parecem vitaminas aqui da Sephora. São as geleias de duche. Eu comprei em promoção a 5 euros cada uma agora nos saldos da Sephora. E esta é a O Soleil, que é assim um cheirinho, é que basta aqui um bocadinho de mono e misturado aqui com umas notas de outras flores. Mas assim, lembra assim o sole, sabem? Esse género de produto. É uma geleia mesmo quando sai aqui, ele sai por aqui. É só rodar o frasco e o produto sai por aqui por baixo. É muito bom. Eu vou ver se compro o spray igual, o body spray igual. E se calhar até o body lotion, porque realmente o cheiro é assim mesmo de verão. E outro também que eu gostei muito, que comprei, foi o Moonlight Swim, que é um cheirinho um pouco mais aquático, no entanto floral. Estas abalagens têm 250 ml. Eu acho que ainda dá para muita utilização e gosto aqui da maneira de abrir e fechar do frasco. Acho engraçado. Portanto, fica bonito até na casa de banho, assim este azulinho. Este azulinho, eu consegui o spray igual. O spray custou-me 3 euros. Ao preço normal é 9,90. Portanto, consegui o sprayzinho. É um body spray, não é outro toalete. É mesmo body spray, portanto, para porem quando saírem do duche. Portanto, gostei assim mesmo muito deste conjuntinho. Depois, de body sprays, usei também esta semana dois da Rituals. O Spring Love e o Sugar Love. São da coleção Holly, do Ritual of Holly. Aquela coleção mais divertida e mais colorida que a Rituals tem. Estes são os body sprays. Eles também têm outro toalete, se preferirem uma maior fixação. Porque estes são body sprays e estes não têm fixação. No entanto, deixam a pele mesmo muito, muito cheiozinha. Portanto, muito boa. Muito agradável. Mas, claro que a fixação e a projeção são muito baixas, não é? Portanto, os outros toaletes, se quiserem experimentar, para além de terem cores lindas, os frascos, a projeção vai ser um bocadinho maior, não é? Eu estou a pensar também em mandar vir os outros toaletes desta gama, porque acho que são tão bonitas também as embalagens. E os cheiros devem ser tão agradáveis que valem a pena. Agora, para o verão. Portanto, Spring Love e Sugar Love, aqui assim. Da Rituals também, utilizei o Ritual of Haman, para dar assim aquele toquinho fresco de eucalipto, que eu gosto tanto. Portanto, pulverizei... Eu gosto de pulverizar aqui assim na entrada do cabelo. Gosto de pulverizar os pontos... Aqueles ditos pontos de energia do corpo, não é? Gosto de sentir assim, envolver por este cheiro, que acho que é tranquiliza. Acho que tem um cheiro assim mesmo apaziguador. Gosto bastante do Ritual of Haman. Então, utilizei o Body Spray. Utilizei também Lavanda, a English Lavanda... Lavanda? English Lavanda, de Atkinsons. É uma marca inglesa, que já tem muitos, muitos anos. E tem aqui uma lavanda, que eu acho que é das melhores do mercado, das melhores que eu tenho experimentado. Aconselho a experimentarem esta lavanda. Ela compra-se em muitos sítios. Se quiserem online, tenha na Primor, por exemplo. Tenha na Perfumes Valência. Portanto, é uma questão de procurarem. E também tem gés de douche muito bons, esta marca. Utilizei também o Italian Figue, Italian Summer Figue, do Body Shop, que é um cheirinho a figo. Assim, é um frutado doce. Muito agradável. Gosto muito dele. E dizem que é parecido com o Diptyque, o Filozicus, que é um perfume que eu, por acaso, não tenho ainda na minha coleção. Mas que, se chegar perto disto, digo-vos que é maravilhoso. É um cheirinho, assim, de verão. Eu acho que ele é para verão. Assim, gosto destes frutados para verão. Portanto, muito bom. Hoje, pus. A Soleil de Vinha, da Caudalie. É a nova colónia da Caudalie para... É ovo reche. Portanto, também é assim um body spray. Vamos chamar assim, uma ovo reche. Da Caudalie é a nova, agora para o verão. E tenho pus o gel de luz. Portanto, hoje usei este conjunto. Já me cheira o corpo todo a este cheirinho. Tem um cheirinho praia. Tem um cheirinho coco. Coco floral. É muito bom. Acaba por ser fresco ao mesmo tempo. É muito, muito agradável. Este, 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 este ovo reche. E o gel de luz maravilhoso. Por isso, se passarem numa parafarmácia. Ou, se quiserem mandar vir. Eu mandei vir também da Mi Farma. O spray ficou-me a 18 euros. E a espuma ficou-me a 5,90. Salvo erro. Portanto, aqui o conjuntinho da Caudalie. Que é o que eu estou a usar hoje. E estou, assim, a adorar. A adorar mesmo. Depois, de perfumes, usei outro também Caudalie. Acho que foi na sexta-feira. Usei este. O Caudalie Parfum Divine. Aqui, o perfume divino. Da Modalie. É, assim, um cheirinho também. A praia. É um cheirinho... Se conhecem os produtos desta gama, o perfume é exatamente igual. Eu comprei também numa parafarmácia. Acho que foi na Wells. Foi na Wells. São frasquinhos de 50 ml. Não dura assim muito. Estes frascos não duram muito. Mas eles não têm maior. Penso eu, por momentos, quando eu vou comprar um cá maior. São 5 mil litros. Tal como este aqui da Caudalie, o Soleil D20 também é 50 ml. Portanto, aqui. A diferença é que este é mais perfume. É mais intenso. Não é que a fixação também seja lá essas coisas. Não é. Não tem uma projeção, assim, muito grande. Mas tem mais que a off rush, não é? O preço também é um pouco mais elevado. Custa cerca de 40 euros. Ok? Depois, o que é que usei mais? Usei, já que estamos no género de solares. De cheiros solares. Cheiros de praia. Usei também o Bronze Goddess da Estée Lauder. Esta versão. Já tenho há um tempinho. E gosto bastante. Também não é um perfume que tenha muita projeção nem fixação. Mas é um perfume que me dá boa disposição. E então eu gosto muito desse género de perfume. Eu sei que vou ter que reaplicar. Mas dá boa disposição. Lembra-me praia, verão, coisas boas. Outro também. Pode ser aqui este. Outro também que usei foi a O Extraordinaire do Thierry Mugler. A O Extraordinaire. Aqui este fresquinho maravilhoso. Parece assim um Allian. É semelhante ao Allian. No entanto, muito mais leve. Um bocadinho de cítrico na saída. E depois fica assim também um toquinho. Eu até acho que ele tem assim um toquinho também verão, praia, sabem. Um perfume dessa vibe também. Tem uma fixação razoável. É um outro toalete. Mas eu acho que tem uma fixação razoável. Gosto bastante dele. E é recarregável. Portanto, depois é só ir encher uma fonte de Thierry Mugler. Ou que há nas perfumarias, por exemplo. Ou então comprar as recargas em... Numa embalagem ecológica. Assim, tipo um... Um fresquinho que não é... Não é vidro. Ok? E deitado lá pra dentro. Portanto, muito bom também. É um perfume muito agradável. Usei dois mais fortes aqui. Porque saí... E então usei um aqui um pouco mais forte. Foi o Euphoria. Do Calvin Klein. É um perfume assim que eu adoro. Não é tão bom. Apetece logo cheirar este Euphoria. Portanto, não há muito a dizer sobre ele. É um ícone da perfumaria, não é? E para mim tem boa fixação. Tem uma fixação e uma projeção média. Mas é assim um médio para alto. Usei também o Yes I Am Pink First. O batonzinho rosa da caixa L. É muito cremoso. É docinho. É cremoso. Tem assim notas, parece-se de frutos vermelhos. Muito, muito agradável. E dois que também usei esta semana. São da Divine. Eu mostrei-vos o vídeo deles quando os comprei. São da Divine. É o 607 e o 595. O 595 é similar ao Sol & Blanc do Tom Ford. E o 607 é similar ao Mandarino de Amalfi. E digo-vos que são dois perfumes fantásticos. O Mandarino, similar ao Mandarino de Amalfi, é assim um perfume cítrico unissexo. Excelente para o verão. É refrescante. Mantém-se na pele bem. É um perfume até que me surpreendeu mesmo muito pela positiva. Eu estava à espera de menos fixação. E realmente é assim maravilhoso. E o Sol & Blanc é aquele verão similar aqui um bocadinho ao Bronze Goddess. Mas eu acho que eles têm aqui qualquer coisa que os distingue bem. Mas têm também qualquer notinha aqui comum. Eu penso que seja coco, talvez. Não sei. Não tem muito boa fixação na minha pele. Pensei que tivesse mais projeção, digamos assim, na minha pele. No entanto, é um perfume que eu gostei imenso. E as roupas ficam a chegar. E claro que durante duas ou três horas conseguem cheirar o perfume. Eu depois tenho que reaplicar. Ok? Portanto, o similar ao Sol & Blanc. E usei também o Paris em outro toalete. Portanto, que é um cheirinho a rosas suave. É um cheirinho suave. Este é outro toalete. É uma edição... Tem uma edição limitada este frasco. Acho que é outro pantã. É assim... É um nome assim. Agora já não diz aqui. Se cá só dizia na caixa. Mas é como se fosse o outro toalete do Paris. Normal. Portanto, é o normal. Muito bom. Cheirinho a rosas. Intenso. Quando sai... Quando... A primeira pulverização. Mas depois acalma muito na pele. Fica muito calminho na pele. Muito agradável mesmo. Portanto, é que é assim. E pronto. Foram então estes os perfuminhos que usei esta semana. E o que estou a usar hoje também. Tentei variar até também um bocadinho. E tinha aqui umas novidadesinhas para experimentar quedas. Mas o que eu mais gosto. Espero então que tenham gostado da minha seleção. Obrigada por terem assistido. Tenham um excelente domingo. Digo vivo. Estão a sei. Ok? Aproveitem. Encontramos-nos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos.